Olá, pessoal que acompanha o canal da Família Oliveira, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz lá no Armarinhos Fernando, aqui em São Paulo. Eu fui lá no Armarinhos Fernando da Moca, fui conhecer lá, porque várias aníveis me estão falando que lá era muito legal, bem maior do que os outros. Então, eu fui lá conhecer. Gente, fiquei apaixonada. Muito barata as coisas, gente. Esse ursinho aqui, ó, que é uma mochilinha, ursinho, que minha filha já tava querendo faz tempo no shopping, eu encontrei por R$ 89,00, R$ 79,00, R$ 129,00, porque é da Tia. Quem conhece sabe que é bem caro esses ursinhos dessa marca. Adivinha quanto que eu paguei lá, gente? Eu paguei apenas nele R$ 29,90. R$ 29,90. Valeu super a pena. Eu comprei também pro Baruque, pra quem não sabe, eu estou gestante de 27 semanas. Comprei pro Baruque esse ursinho. Olha que lindo, pra ele fazer de naninha, porque, gente, naninha é muito caro, né? As naninhas que eu vi, tudo acima de R$ 40,00, um absurdo. Eu paguei apenas, da Tia também, ele é muito macio, é muito gostoso. Eu paguei apenas R$ 14,99 nele. Eu comprei mais coisas mesmo pra ele e pra Camila. Eu comprei uma saboneteira, ó, que gracinha do palhacinho, eu paguei só R$ 2,60,00. Eu comprei um kit manicure da marca Rica, por R$ 12,90. Eu não sei aí na cidade de vocês, quanto vocês estão pagando. Aqui eu achei até um preço bacana. Eu pensei que eu poderia pagar um pouco mais barato, mas esse aqui eu achei que ainda está compensando. Chupeta. Eu comprei essa daqui, ó, de 0 a 6 meses, da Neopan. R$ 5,90 apenas. Na farmácia ela achei que custa R$ 9,00 e pouco, R$ 11,00, R$ 15,00, por aí. Lá está apenas R$ 5,90. Achei uma gracinha com a bolinha de futebol. Mas lá tem muitas opções, tem chupeta de R$ 1,90. Tem várias opções. Comprei esse mordedor aqui, gente, eu achei lindo, da Vila Sésamo. É que não sei se dá pra ver, dentro ele tem um dos bichinhos da Vila Sésamo. E ele tem uma aguinha dentro assim, ó, não sei se dá pra ver aí no vídeo, que você coloca na geladeira pra você dar pro bebê morder, pra aliviar, né? Ele até fala aqui, né, que ele ajuda a aliviar. Quando os dentinhos estão nascendo. Ó, ajuda a aliviar o desconforto do bebê durante o surgimento dos primeiros dentinhos. Contém água tratada no seu interior. Olha que maravilha. Muito legal. Aí fala aqui pra pôr na geladeira, né, deixar geladinho, e depois você dá pro bebê bebê. Ah, ele tem esse desenho aqui, ó, aqui dá pra ver melhor. Tá vendo? Comprei essa divisória, organizador, na realidade, que eu vou usar como divisória, pra colocar as meinhas do Baroque de forma organizada dentro da gaveta. Eu acho que fica bem legal, bem organizado. Comprei meinha da Pukit. Ó, paguei apenas, gente, R$15,90. Se você for, pra quem conhece, né, você vai direto na loja da Pukit, você vai pagar em média R$25,00, com três meinhas. Lá eu paguei R$15,50. Essa fralda, gente, essa fralda aqui, ó, da Babysack, da Galinha Pintadinha, é maravilhosa. Se vocês quiserem, depois eu deixo um vídeo pra vocês mostrando essa fralda. Gente, é super, super, super maravilhosa essa fralda. E essa é a Premium. Sabe quanto que eu paguei nesse pacote lá? R$14,90. Depois conta aí pra mim, pra quem usa, na cidade de vocês, quanto que vocês estão pagando nessa fralda aqui. R$14,90, eu tô achando super barato. Porque ela é muito, muito, muito boa. Se duvidar, gente, eu tô achando que ela tá melhor do que a Pampers, viu? Muito boa essa fralda, eu gosto muito dela. Gente, esse shampoo aqui, gente, me surpreendeu. Ele é muito barato, ele vem um montão. E deixa o cabelo da minha filha super, hiper, mega macio. Ela também usa dele o sprayzinho de desembarassar. Que sempre quando ela vai pra creche de manhã, eu passo no cabelinho dela, da Camila, pra poder desembarassar. Gente, o cheiro é maravilhoso. Fica no cabelo, não irrita os olhos. Ele, pra Camila, tá sendo mil vezes melhor do que o da Johnson. O da Johnson não é legal pro cabelo dela. Deixa o cabelinho dela muito ressecado nas pontas. Pra vocês que acompanham aí nosso canal, você vai ver que o cabelinho dela fica sempre muito brilhosinho. Com os cachinhos na ponta, com esse daqui. Gostei muito dele. Esse daqui, se eu não me engano, eu paguei R$17,00 no kit, com os dois. Cada um, ó, contém 480ml. Ele é bem grandão. Ó, vocês terem uma noção. Comprei também essa massinha criativa. Que ela, gente, ela é muito parecida com o Play Doh, viu? Super parecida com o Play Doh. Só que ela é super baratinha. Essa daqui não tá o preço aqui, mas eu me lembro. Eu paguei R$7,90 nela. Achei, assim, super barato, gente. Quem puder ir no armário em Fernandes, vá. Porque vale super a pena. É tanta coisa baratinha que você fica louca. É igual um mordedor. Eu esqueci de falar o preço. Eu paguei R$3,90. É muito barato. Gente, esse achado aqui, nossa, pra mim, eu não ia comprar pro Baroque. Mas quando eu vi, eu não resisti. É um mobile para berço, gente. Eu fui no Brás e dei uma olhada, né? Por cima, pra ver, né? Mais ou menos ali o preço. Não tinha intenção de comprar, mas quando eu vi por R$40,00, e na média que eu vi dos mobiles no Brás, que é um lugar aqui em São Paulo que é maravilhoso pra compras, assim, de bebê. Principalmente lá na Rua Maria Marculina. Entrei em todas as lojas lá. Eu não encontrei mobile por menos de R$100,00. Tudo na faixa de R$100,00, R$160,00. E ainda não era nem tão legal assim. E esse, por ser de personagem, por R$40,00, eu achei, assim, um preço super bacana. Ele toca musiquinha também. Nossa, achei super legal. Não vejo a hora de abrir pra poder. Vê e colocá-la no bercinho dele. Gente, outro super achado. Foi esse daqui. Tapete de atividade. Gente, achei super barato. Super, super barato. Ele é muito lindo. Muito lindo. Paguei apenas R$12,50. E ele, assim, ele não deixa passar friagem, sabe, pro bebê. Eu sei que ele ainda nem nasceu. Não vai usar nem tão cedo isso daqui. Vai demorar um pouco pra ele usar. Mas sabe como é, né? A gente tem que aproveitar as promoções. Achei super em conta. O preço maravilhoso. Vale super a pena, gente. Se vocês forem lá, lá vende de tudo. Pra quem não conhece, quem conhece sabe. Tem de tudo. É enorme. Parece um shopping lá dentro de variedades de produtos. Eu comprei outras coisas que não tem muita relação com o bebê e com a Camila. Então, eu preferi, assim, não colocar no vídeo. Mas o meu foco mesmo foi mais essas coisas, assim, de bebê e pra Camila. Maravilhosas. E eu esqueci esse daqui. Já tava esquecendo. É esse copinho de transição. Gente, olha que graça. R$11,90 da Minnie. Muito lindo. Vem com a tampinha. Vem com esse objeto aqui que eu acho que é tipo na válvula ali de escape. Ainda não sei muito bem. Quem souber e quiser escrever aí pra mim pra que que serve esse negocinho que tem lá dentro, ó. Eu vou dar uma lida aqui depois também. Mas é isso, pessoal. Quem estiver pensando em comprar esses tipos de coisas, assim, esses produtos. Brinquedos, gente. Lá tem muito brinquedo barato. Muitas opções. Tem brinquedos, gente, a partir de R$1,90. Tem quebra-cabeça de madeira de R$10,00, de R$7,90. Tem tudo. Eu amo aquele lugar, gente. Eu nunca tinha ido no Damó. Eu nunca tinha ido no Damoca. Eu sempre vou no Dobraz. O Dobraz é bem pequeno, né? Armarinhos Fernandes do Dobraz. Eu gosto muito da 25 de Março. Mas a 25 de Março, gente, é muito cheia. Agora a Damoca tem ar-condicionado. Tem estacionamento de graça. Gente, vale super a pena vocês irem lá. Super a pena. Não é aquele tumulto, né? De gente lá. Vale super a pena. Então, eu encerro por aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do nosso vídeo, curta lá o nosso vídeo, siga lá o nosso canal, que a gente vai estar sempre fazendo vídeos desse tipo. Um beijão, galera.